permanente. Não exceda velocidade, preserve a vida. É o lema da Semana Nacional de Trânsito deste ano. Além do consumo de álcool, dirigir em alta velocidade é um dos comportamentos que levam ao grande número de mortes nas estradas do país. Quem age dessa forma assume o risco que tem levado a sociedade a rejeitar a ideia de um simples acidente. É o que você vê agora na nossa série de reportagens sobre o trânsito. A velocidade de uma rodovia é determinada por uma série de fatores, entre eles a função da via, o entorno, o tipo de divisor entre pistas, o número e largura de faixas, cruzamentos. A regulamentação da velocidade busca oferecer mais segurança aos usuários, mas os ciclistas acham que os limites deveriam baixar. As cidades brasileiras têm limites altíssimos de velocidade, o que por si já inibe que a pessoa tanto pedale quanto caminhe. Então a gente precisa mudar o contexto da cidade, essa cultura muito ainda voltada para o automóvel e pensar realmente nas pessoas que querem caminhar, que querem pedalar, realmente deixar o carro em casa. É uma via de 40, alguém passa em 80 e alguém diga, ah, houve um acidente. Não houve acidente nenhum, houve uma premeditação da pessoa ao andar 80 de pôr em risco o outro ser humano. Toda e qualquer colisão somada a um excesso de velocidade, há um potencial aí de vítimas graves ou até mesmo aí há óbitos. Pressa, estresse, competitividade, reflexos de um elemento mais sutil do que o álcool e a velocidade e que também contribui para os acidentes de trânsito. É o comportamento das pessoas. Semana passada eu vi o cara acelerando o carro para poder atropelar um cachorrinho em vira-lata. As pessoas não têm noção. A maioria dos motoristas não tem paciência. Anda sempre ocupado, correndo, né? E esquece da gente que está lá de carro. A pessoa, na hora que tem o carro, ela gostaria que ela fosse impune. Você entende? Porque na hora que você está no carro, você é outro cidadão. Aquele filme do Pateta, lá do Deezer, que ele é um cara todo pacato, quando ele entra no carro e vira um bicho. Acontece um fenômeno estranho. É muito simbólico isso. O senhor Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E, de repente, ele se transforma em um monstro incontrolável. Um motorista diabólico. Motoristas, ciclistas, pedestres. Todos reclamam. E são também alvo de reclamações. Mas é a atitude dos motociclistas no trânsito a campeã de críticas por parte da população. Eu vejo muito motoqueiro andando nas calçadas, atravessando pés de parada de ônibus, subindo locais que não deveriam subir. Vixe, os motoqueiros é problema, viu? É problema sério. Tem hora que a gente passa relando no para-choque do ônibus aí. Eles, na realidade, eles não respeitam os faixos. Existem motoristas que respeitam motociclistas. Existem motoristas que não respeitam os motociclistas, que são imprudentes. Existem também os maus motociclistas, que são os motoqueiros. O motoqueiro é diferente do motociclista. O motoqueiro é aquele cara que compra a moto, faz um assalto, que anda sem capacete. Então, existe o motociclista profissional, existe o motociclista amante, que é o motoclube, que usa a moto a passeio. Existe o motoqueiro que é essas pessoas erradas. Essencialmente, o trânsito é um espaço de convívio social. Então, a boa política de segurança do trânsito é a boa política que promove a cidadania no trânsito. Significa fazer as pessoas conviverem e compartilharem um espaço de uma forma mais cooperativa, menos competitiva. Respeitando o coletivo, respeitando o outro, como partícipe do mesmo ambiente. Um pequeno aparelho também tem contribuído para a violência no trânsito. Os celulares. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o reflexo de um condutor usando o celular é tão atrasado quanto o de alguém embriagado. Se a pessoa atender ao telefone enquanto dirige, por exemplo, a 54 km por hora, terá percorrido 30 metros sem prestar atenção. Se estiver digitando mensagem de texto, então, vão ser 90 metros, o equivalente a um quarteirão e meio. O aparelho aumenta em 23 vezes o risco de acidente. Nós temos as desatenções produzidas pela tecnologia introduzida dentro do veículo, como os fones de ouvido para os motociclistas, como mandar torpedo, como os GPS, coisas que tiram a atenção do indivíduo e propiciam o acidente. De todos os usuários do trânsito, um grupo é o que mais preocupa por correr risco maior de se envolver em acidentes fatais. Homens com idades entre 20 e 39 anos. Vamos pegar um dado estatístico de 418 óbitos em 2011, 418 acidentes vinculados ao óbito em 2011. Se nós pegarmos que quase 80% foram homens e desses 80%, 60% foram nessa faixa etária, nós temos aí no mínimo 200 homens morrendo anualmente no DF nessa faixa etária. Isso é muito sério. Amanhã, na última reportagem da série, vamos falar sobre a relação entre mobilidade urbana e acidentes de trânsito. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição.